De Tsunamis no Forró, esse sim faz a festa. A mulher desconfiada, estava me enganando, revirando as minhas coisas. E as minhas ruas estão cheirando, pegou o computador, e entrou na internet. Vasculhou meu notebook, o WhatsApp e o Facebook, descobriu as pirilhas de mim. Hoje eu vou pro boteco, hoje vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa. Desta vez nós vamos separar. Avelcides.com.br Ligou o computador, e entrou na internet. Vasculhou meu notebook, o WhatsApp e o Facebook, descobriu as pirilhas de mim. Onde eu vou pro boteco, onde vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa. Onde eu vou pro boteco, onde vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa. Desta vez nós vamos separar. De tsunamis do forró. Esse sim faz a festa. Bora balançar, bora balançar. Ela é da bagaceira, piscina, mulher fuleira. Ela ilude o meu coração, e eu acreditando que ela tá afim, mas ela não dá bola pra mim. Ela é da bagaceira, piscina, mulher fuleira. Ela ilude o meu coração, e eu acreditando que ela tá afim, mas ela não dá bola pra mim. Ela não dá bola pra mim. Mas ela já bebeu whisky, tequila com limão, com isso muda a situação. Esfrega, esfrega, me pega, me joga no chão. Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão. Esfrega, esfrega, me pega, me joga no chão. Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão. Mas ela já bebeu whisky, tequila com limão, com isso muda a situação. Esfrega, 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 me pega, me joga no chão. Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão. Ê, 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 Ê. De tsunamis do forró, hein? Sucesso, meu padrão! Esse é pra galera da calça apertada, bota longa e chapéu na cabeça, hein? Sucesso, hein? Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade Meu chapéu americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Que gostar de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar tchau, obrigado! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente A alça apertada, bota longa, a camisa é da radade Meu chapéu americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Que gostar de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar tchau, obrigado! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente De tsunamis do forró Esse sim faz a festa Imagina se eles tivessem o que eu faço contigo Quando passa amor Eu te faço de laranjinha Enxupro você toitinha E você gostou Já tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se eles soubessem O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Enxupro você toitinha E você gostou Imagina se eles soubessem O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Enxupro você toitinha E você gostou Já tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando Um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se eles soubessem O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Enxupro você toitinha E você gostou Imagina se eles soubessem O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Enxupro você toitinha E você gostou De tsunamis do forró Esse sim faz a festa Hoje eu quero um dia De sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela É o que eu não me lembro mais É tudo que planeja Acordar cedo e trabalhar Chegaram mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar um Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando Juque box Tocando tsunamis Ao vivo E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É um cacete Pois é só Farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juque box Tocando tsunamis Ao vivo E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É um cacete Pois é só Farra, pingue e foguete Avelcidez.com.br Hoje eu quero um dia De sossego e eu quero paz Sentir o cheiro dela É o que eu nem me lembro mais É tudo que planeja Acordar cedo e trabalhar Chegaram mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar um Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando Juque box Tocando tsunamis Tsunamis ao vivo E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É um cacete Pois é só Farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juque box Tocando tsunamis E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É um cacete Pois é só Farra, pingue e foguete De tsunamis no forró, esse sim faz a festa Que pena que acabou, o meu coração chorou Bora, bora Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Seu cheiro ficou em nossas versões Fim na memória o calor do seu corpo embaixo do cobertor E a gente fez amor Será que ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Independente da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena tudo que a gente viveu Que pena que acabou, o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Seu cheiro ficou em nossas versões Fim na memória o calor do seu corpo embaixo do cobertor E a gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Será que ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Independente da sua decisão Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente fez amor Que pena que acabou Oh, 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 oh O meu coração chorou Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh Mas ainda existe amor Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh O meu coração chorou Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh Mas ainda existe amor Oh, 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 oh De tsunamis do forró Esse sim faz a festa Essa é mais uma daquelas, meu padrão Eita, pereca Pisa, alegão Eita, que bichinha maçafada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega o meu quintal Primeiro que ela faz Eu sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela Quero ficar com ela No quintal da minha casa A perereca é da vizinha Tá sentada na minha vara A perereca é da vizinha Tá sentada na minha vara Bora balançar A perereca é da vizinha Tá sentada no meu pé É, 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 é A perereca é da vizinha Tá sentada no meu pé É, é, é Simbora aí A perereca é da vizinha Tá sentada no meu colo A perereca é da vizinha Tá sentada no meu colo É, 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 é Simbora sim Uh, uh, uh A perereca é da vizinha Foi embora Uh, uh, uh A perereca é da vizinha Foi pra perto do sul Uh, uh, uh A perereca é da vizinha A perereca é da vizinha Mora perto do sul Uh, uh, uh A perereca é da vizinha Mora perto do sul Uh, uh, uh Ah, ah A perereca é da vizinha Tá sentada na minha vara Ah, ah A perereca é da vizinha Tá sentada na minha vara Ah, ah Bora balançar Uh, uh, uh É, é, é A perereca é da vizinha Tá sentada no meu pé É, é, é A perereca é da vizinha Tá sentada no meu pé É, é, é Uh, uh, uh A perereca é da vizinha Tá nadando no meu rio Uh, uh A perereca é da vizinha Tá nadando no meu rio Uh, uh A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha foi embora A perereca da vizinha foi pra perto do sul A perereca da vizinha mora perto do sul A perereca da vizinha mora perto do sul A perereca da vizinha mora perto do sul De tsunamis do forró, esse sim faz a festa O aviãozinho não nasce pra balançar O aviãozinho não nasce pra balançar O aviãozinho não nasce pra balançar O aviãozinho, 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 aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Bora balançar, bora balançar, meu rei O aviãozinho não nasce pra balançar O aviãozinho não nasce pra balançar Ninguém pode parar O aviãozinho não nasce pra balançar A balança, mas não cai Ninguém pode parar O aviãozinho não nasce pra balançar A balança, mas não cai Ninguém pode parar O aviãozinho, 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 aviãozinho Bora balançar, bora balançar, meu rei De tsunamis do forró, esse sim faz a festa Bora beber, diz a mata difícil, meu padrão Aô, paixão Já é quase madrugada Coração não dorme, se derrama e chora Pra você viver comigo Até fiz promessas pra Nossa Senhora Sem você não me acostumo Já perdi o rumo até de viver Se eu choro de saudade, choro ai De saudades de você Se já tem outro alguém me diz Me conte a verdade Se esse alguém já te faz feliz O meu nome é saudade Se não dá certo vou ficar por pé Te esperando Me insatisforço só de ver você De vez em quando Aqui se faz, aqui se paga E eu vou pagando preço E provando dia a dia pra você Eu te mereço Oh, paixão Oh, paixão E saudades de você Se já tem outro alguém me diz Encontre a verdade Se esse alguém já te faz feliz O meu nome é saudade O meu nome é saudade Se não dá certo vou ficar por pé Te esperando Te esperando Me insatisforço só de ver você De vez em quando Aqui se faz, aqui se paga E eu vou pagando preço E provando dia a dia pra você Que eu te mereço Se não dá certo Se não dá certo vou ficar por pé Te esperando Me insatisforço só de ver você De vez em quando Aqui se faz, aqui se paga E eu vou pagando preço E provando dia a dia pra você Que eu te mereço Que eu te mereço E provando dia a dia pra você Que eu te mereço Oh, paixão De tsunamis do forró Esse sim faz a festa E esse é pra tocar nos paredões, hein Bora balançar, bora balançar Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juiz Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento Do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Vem, quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Sola no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Sola no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Aprender que amor não é brincadeira Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juiz Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento Do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Vem, quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Sola no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Sola no virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Aprender que amor não é brincadeira De tsunamis do forró Esse sim faz a festa Bora, bora Fui Quando chego no forró A mulher na cola em mim Me chama de delícia e de gostoso Safadinho Com pinta de playboy Tiro o ando de barão A mulher na pira e vem comer na minha mão Quando chego no forró A mulher na cola em mim Me chama de delícia e de gostoso Safadinho Com pinta de playboy Tiro o ando de barão A mulher na pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja Eita galera Quando chego no forró Quando chego no forró A mulher na cola em mim Me chama de delícia e de gostoso Safadinho Com pinta de playboy Tiro o ando de barão A mulher na pira e vem comer na minha mão Quando chego no forró A mulher na cola em mim Me chama de delícia e de gostoso Safadinho Com pinta de playboy Tiro o ando de barão A mulher na pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco Graça que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida Tsunami Toca agora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco Graça que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida Tsunami Toca agora Eita Aquila pata de forró Esse moleque Faz o seu levanta pó Eita Pensando numa magaspeira É muita pegação Uísque pinga e cerveja Eita Aquila pata de forró Esse moleque Faz o seu levanta pó Eita Pensando numa magaspeira É muita pegação Uísque pinga e cerveja De tsunamis do forró Esse sim faz a festa E essa é mais uma Os corações apaixonados Assim como Tsunamis do forró Hoje eu vim te dizer E eu me enganei O seu amor Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama ainda Minha linda Minha linda Te quero Como nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu jeitinho Seu cheiro Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Seu jeitinho Seu cheiro Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Minha linda Vem logo Diga que me ama ainda Seu jeitinho 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 São únicos